E no vídeo de hoje, vamos fazer um hambúrguer gigante. Um hambúrguer enorme. O maior hambúrguer que a gente puder fazer com todos os ingredientes que vocês imaginarem. Vai procurar um pão, se a gente não achar o pão, vamos ter que fazer aqui mesmo. A gente vai meter a mão na massa, você vai ver a gente destruindo aqui na cozinha, tocando terror. Queimando pão, queimando... Mano, os ingredientes são esses aqui, ó, que a gente vai colocar. Vai ser um x-tudão. Tomate, queijo, queijo cheddar, bacon, ovo, carne moída e batata palha. É isso, mano. Agora a gente tá indo pra lá, acompanha aí esse rolê de hoje, né? Partiu. Partiu, tio, tio. Como sempre, né? Olha aí a bonitona esquecendo de tudo. Esqueceu o cartelho, esqueceu o óculos. Esqueceu o olho, um pedaço do braço. Meu Deus! A gente tá com raio porque eu ando assim, ó. Eu ando arrastando a chinelo. Mano, o que que tem, mano? É porque eu quero levar... Eu quero levar um pedaço do príncipe comigo, mano. Mano, o Apolo, na primeira oportunidade, ele mete fogo. A mamãe dela botou ele pra dentro. Agora nós vamos, né? Fechando a porta da mansão dela, né? Da minha mansão. E aí a gente chegou aqui no comecinho e vamo lá, vamo já o caçar esse pão enorme. Vamo aqui no comecinho. Comecinho, procurando o pão enorme. Eita! Ó, amor, o que a gente achou até agora foi esse aqui. Só que esse aqui... Até agora cê nem olhou os outros. Tem esse pão doce aqui, mas tá muito pequenininho pra fazer um hambúrguer esse aqui. Esses pão doce aqui são convencidos que ele dá uma chance de vender. E esses pão pequenininho, mano? Se a gente só pão pequenininho aqui, eu tô vendo que a gente vai ter que fazer esse pão do zero, gente. Só tem pão pequeno, mano. Não tem pão de ventinho. Vamo procurar no outro lugar, vê se nós achamos, porque só tem pãozinho pequeno. Vamo ver se não dá sorte de achar esse pão. Pra gente não ter que botar a mão na massa, porque, mano, é o rolê, mano. Tem que fazer do zero, misturar com o outro. E a gente vai queimar o pão, já que a gente não faço. Queimar o pão não tem, mas queimar com a casa, mano, a gente tá desastrada. Vem aqui ser a bonita açaí do comércio e esquece a bolsa. O pessoal chamaram ela pra entregar a bolsa, mano. Desastrada, mano. Mano, a gente chegou aqui na segunda padaria pra gente ver se a gente acha esse pão, né? Mano, a gente chegou aqui, vamos procurar esse pãozinho aqui, mano. Eu só vou fazer um hambúrguer desse tamanho, vou ir embora. Ah, não, cara, que eu sou o melhor marido aqui. Mano, tem esse pão aqui, só que aí, tipo, não dá pra fazer um hambúrguer. Tipo, tá grande esse pão, mas não tá do tamanho que a gente quer. Mais grande que tem ele. Tu acha que isso daí dá pra fazer um hambúrguer? Acho que não, vai ficar muito pequeno ainda, mano. Então, tem dois mercados aí que a gente vai tentar procurar esse pão. A gente vai ver se a gente acha, porque aqui não tem, mano. Só tem esses aí. Só aqueles pequenos cheiros. Vamo lá, agora vê se a gente acha dos outros supermercados aí, vê se a gente acha esse pão. Tá, tá roço, hein? Mano, eu tô insistindo tanto em procurar esse pão, é porque, velho, vai ser osso pra gente fazer do zero. Então, vamo perder tempo. Vamo anoitecer, vai, vai, vai... Vai, agul tijão, vai explodir, vai pegar fogo na casa. É livre, mas vai queimar o pão, vai, mas o agul tijão vai se partir. Vai sim, mano, do jeito que a gente é desastrado na cozinha. Deu milho, eu tenho até medo. Tem que chamar um padre lá pra não. Mano, então, temos essas duas opções. Esse aqui e esse aqui. Dos dois, o que tá maior é esse aqui, pra fazer o hambúrguer gigante, né? A gente corta esse aqui no meio. E o outro, ele pode ser pão de um pouco mesmo. É, a gente corta esse aqui no meio e macha, né, mano? Vai dar conta de comer esse pão todinho ali? Vai o caralho, mano. Como esse pão aqui, ele racha no meio, só que esse aqui tá inteiro. A gente vai jogar, a gente vai jogar um queijo em cima, fazer tipo como se fosse uma capa pra ele não rachar. E esquenta lá no microondas, só pro queijo derreter. Mas eu nunca vi hambúrguer com queijo em cima, não. Não, a gente vai fazer o nosso hambúrguer, vai ser a nossa versão de hambúrguer, mano. Então pronto, então fechou. Mano, e agora vamos fazer o checklist pra ver o que a gente já comprou, o que ainda falta comprar. Vamos mostrar aqui tudinho pra vocês. Esse aqui é o pão, vamos marcar o pãozinho aí, cadê? Já marca o pão. Pão, acertinho. Que diante, tá apaixonada pelo pão? Pão, vamos ver. Alface já tá aqui ok? Ok, acertinha já. Acertinha no alface, agora vamos pro tomate. Vamos pro tomate agora. Queijo cheddar. Queijo que tá marcado. Agora falta queijo cheddar, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o queijo cheddar, pronto. Vou marcar aqui também, ó. Queijo cheddar. E qual é o próximo ingrediente? É bacon. Vamos procurar o bacon agora. Vamos procurar esse bacon aqui, ver se a gente acha o bacon. Eu tô aqui pra tocar ali lá dentro. Mano, eu consegui achar o bacon aqui, mas só tem assim, ó, esses pedaços. A gente vai ter que cortar lá pra poder fritar. Tá ótimo. Vamos ter que botar a mão na massa, mano, cortando. Só tem grandão assim. Nós corta e frita. É o que temos, né? Gente, bacon, bacon também já. Ele já pegou bacon já, ó. Bota a setinha no bacon. Vamos procurar o ovo pra botar dentro desse pão gigante aí, né? Pra fazer esse mega hambúrguer. Isso aqui tá de boa, né? Pra fazer só esse vídeo, né? Tá de boa, mas o que é? Então pronto. Vamos ver quanto é que é o preço aqui. R$12,99. E o mais importante, gente, não pode esquecer o molho, né, mano? Vamos tentar fazer um molho rosê lá pra jogar por cima. Molho rosê é misturar maionese com ketchup. Aí vira tipo aquele molho rosê. Aí vira um molho. Entendeu? Não sabia disso? Eu prefiro usar maionese. Não, verdade. Agora ela tá sabendo do molho rosê. Mano, então a gente ia comprar isso aqui pra fazer a mistura lá pra fazer o molho rosê. Só que, véi, olha o valor disso. É muito caro porque é uma marca muito boa. Da Arnel. Da Renze. Essa Renze aí é muito cara. A maionese tá R$6,99. R$6,99. Vamos levar a maionese e vamos procurar o ketchup em outro comércio, né? E aqui, ó, como vocês podem ver aqui, os ketchup tá em falta. Por isso tá vazio. Só tem dessa Renze aqui que é a mais cara que sobrou. Aí vamos ter que ir em outro comércio só procurar o ketchup. E é isso. Vamos entrar no ketchup pra fazer o nosso molho. Eu não sei como vai ficar esse molho aí pra esse hambúrguer, mas espero que fique bom, né, tia? Cara, eu comei. Eu não vou comer, tá cuidado com o pão, pra não amassar, pra não quebrar. Cadê o pão? Cadê o ovo? O pão, o pão. O ovo. O ovo tá aí. Partiu atrás do ketchup. 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 Gente, estamos indo agora na casa da minha mãe porque a gente esqueceu de pegar a bandeja. A bandeja não, a fritadeira. Fritadeira? É, frigideira. Nem bandeja, nem frigideira. Aí vamos lá pegar a frigideira e é isso. Não é grande não? Deixa eu ver o tamanho. Porque tem que fritar uma carne muito grande. Vamos ter que fritar duas. Dois pedaços, então. Pra colocar no hambúrguer gigante que a gente vai fazer. Mas dá, é só de alentro desse. Pronto, dividi em duas vezes aí. Me dá. Essa é a maior que tem, né? Panela da mãe da Tiffany. Tchau, obrigado. Chegamos aqui já, mano, pra procurar o ketchup. Ketchup tradicional. Esse aqui que a gente queria, mano. 8,50, gente. 8,50. Esse que a gente queria, o tradicional mesmo. Vamos levar esse aqui. Então, mano, o molho rosé, eu tava falando pra vocês, é a mistura disso aqui com aquela maionese lá. E a dançarina ali atrás pra sempre. Ativou o modo cinderela. Tudo comprado, tá aqui a panela do Free Fire, pra dar uma panelada em alguém. Tu lembra do Free Fire, né? Vamos botar em prática agora e fazer esse hambúrguer. Já chegamos na cara da Tiffany, olha a Paula aí comendo pra sempre, que ela já botou comida pra ele. Né, bonita? Vamos tirar o sapatinho. Tirar o sapatinho, que ela não é nem de fé. Vamos lá, mano. Vamos lá. Temos o pãozinho aqui. Queijo. Isso daqui é pra fazer o molho. Mais queijo. Tem o alface. Temos ovo. Carne. Bacon. Tomate. A frigideira do Free Fire. A frigideira do Free Fire, mano. Vamos botar a mão na massa? Bom, eu falei com vocês, né? Vamos começar logo com esse pão. A gente vai pegar esse queijo e vai colocar aqui em cima, que é pra criar tipo uma capa aqui. A gente vai colocar aqui nessa bodeira. Só que primeiro a gente vai lavar, né? Prontinho, mano. Prato lavado. Um brinco. Olha só, mano. Olha só como tá limpo. Olha só como tá limpo. Deixa a gente ali lavar a mão dela pra ela poder botar o queijo em cima do pão, né? E essa louça aqui, mano? Essa louça. É pra quem lavar essa louça aqui. É pra quem lavar. Pega essa moto e enfia no ouro difícil. Prontinho. Vamos levar agora ao micro-ondas, né, bonita? Bom, a melhor cozinheira de todas, MasterChef. Que cozinheira é essa, mano? Prontinho, mano. O queijo derreteu no pão. Bora ver como é que vai ficar. O queijo derreteu no pão, o pão derreteu no queijo. E o pão derreteu no queijo. Não, mas você tirar e vai queimar, mano. Vai queimar? O queijo é o queijo é o queijo que manda é eu, ó. Hum, tu tá aí, ó. Só deixar secar agora o pão bonito. Eu nunca vi esse hambúrguer, Ninguém nunca nem viu, cara. Ninguém nunca nem fez esse hambúrguer. Vai ser o primeiro hambúrguer gigante que vocês vão ver na vida de vocês. Prontinho, mano. Vamos deixar aqui de lado e vou... Enquanto isso, a gente vai fazendo os outros ingredientes. Que é fritar a carne, tem que fritar o bacon, etc, etc. Vamos lá meter mão na massa. Essa daqui é a carne, mano. Eu vou temperar ela pra gente poder fritar, que é a carne que vai ficar dentro do pão. Tem que ficar do tamanho do pão, né, ó. Ali. Cara, acho que vai. Tá do tamanho do pão. Deixa bem quadradinho assim. Vou deixar bem quadradinho pra ela jogar. Só que não vai caber na bandeja, olha. Eu acho que dá pra tu colocar assim. Então vai, já esquenta lá a panela. Tá, vai se sentar aqui a panela. Vai, vai. Gente, ele decidiu separar mesmo pra colocar na frigideira, mas aí no pão a gente só junta e coloca no pão. Mas antes fazer o certo que eu duvidou, né, mano? É, vai dar fazer certo. Olha só, mano, a grossura que ficou. Ficou bem grossinha a carne. Eu tô com medo de não fritar direito, né? Mas vamos tentar. Deixa até torrar. É, vamos tentar. Deixa até torrar, isso foi boa. Agora é isso. Vamos dar fé, que a gente não sabe fazer essas coisas tão só de... Mano, é... Só de resímen. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem zero de experiência na cozinha, né? Porque, mano, olha isso aqui. Eu não sei cozinhar. Juntou com ele que a tampa e a panela, eu não sei cozinhar também. Não é à toa que eu abotei já um queijo aqui e depois eu fiquei me perguntando com a gente, pra que diabo que eu coloquei o queijo em cima do pão? Mas enfim, já fiz ela, né? Feliz e seus doiduras. Pra ver esse menino virando essa carne, olha lá, gente. Vamos tentar, vamos tentar virar, é? Vai dar certo. Porém... Porém... Não tem mais descrito, cuidado com o ódio. Olha isso. Arte de hambúrguer. Arte de hambúrguer. Arte de hambúrguer. Gente, eu acredito que eu não fazer aqui cortar o bacon, que eu não sei cortar esse aqui não. Bora lá, pera. Na força do ódio. Não tô afiada isso aqui. Ativa teu modo cozinheiro aí. Que que eu cortei nem banano, velho. Aí é ruim de cozinha, meu Deus do céu Morde esse bacon, que não tá conseguindo cortar, morde Morde, morde o bacon Enquanto isso, a carne tá aqui, olha, fritando Esse hambúrguer vai sair, em nome de Jesus, tem que dar certo Eu acho que já tô falando isso aqui, ó Não rolou nada, amor, olha aí Ô, beleza Que carne bonita, isso aí Que que é isso, velho Gente, agora vamos fritar o bacon e o ovo agora Tudo que tem pra fritar Depois vamos fazer o que? Salada, tá bom? Primeiro a fritura, então bora lá Opa, frita, morreu Pront, foi fritar o ovo, quase que ela se queima Eu sou fértil na cozinha Deu, me livre, queimou a pé? Cuidado, mano Não, foi só a pé Isso, foi só a pé Meu Deus, mano, é boa na cozinha Confira no processo, bebê Pegou fogo Eita, pegou fogo, pegou fogo Tem aqui, olha, as duas carnes pra jogar no pão Tem uns ovos A gente tá dando o gás aqui nos ovos, né? É Né isso, Paulo? Eu falei certo? Tudo ok, né, mano? E agora eu vou meter o louco aqui nesse bacon Tem que fritar o bacon, ficar bem fritadinho, mano Pra poder não jogar dentro do pão também A brincadeira começa agora Eita, desgrama Some Hoje tu vai chupar o braço, é? Oxe, tá desligado Oxe, ele Olha, tá desligado Como é que vai ficar desse jeito, mano? A gente nem fez nenhum efeito Deu barulho E agora? Agora ligar, uai Que bom? Agora sim Começa a chorar, panela Eita, meu ovo, gente Meu, eu no ovo aqui Olhei ali no outro No bacon E olha isso, a vida Só consegui virar o ovo Sozinha Sem depender da minha mãe Muito bom, vizinho Sem depender da minha mãe Caraca, a gente fez isso mesmo A gente fez isso, viu? Tem, mano, que foi nós Mas tem chefe na cozinha Mas tem chefe, caralho A gente tá tendo onde lavar as verdurinhas E olha aqui, mano Carne pronta Tudo pra montar O bacon fritinho Isso aqui falta só cortar no meio Falta a gente fazer o molho Mano, praticamente Só falta fazer o molho Que é esse molho aqui Que eu falei pra vocês Misturando os dois Que é o molho rosê Pra te jogar É só isso Só falta isso e cortar o pão Meter o queijo Esquentar Falta tudo, então, né? Falta só isso Falta tudo Vamos misturar esses dois Pra fazer o molho rosê Já vou logo pegar a pão E agora, mano Vamos cortar o pão aqui no meio Certinho, né? Tem que cortar certinho aqui no meio Vou dar meu melhor aqui Pra cortar o pão aqui, mano Tá no meio Mas tá bem de meiozinho Pra nós Pra ficar bem de boinho Santinho, bebê Ele tu cortou retinho, velho Retinho, mano Olha só Retinho, retinho É o seguinte Esse aqui vai ser a tampa, né? Que tá com queijo Essa é a tampa Então a gente vai colocar a carne aqui E colocar o queijo Colocar no microondas Pra derreter E o molho? Aqui, olha Tá colocando o molhinho no pão Assim como vocês estão vendo aí Tá sobrando muito espaço aqui Que tá faltando o carne, né? Vamos encher esse espaço Tudo aqui com bacon, mano Bacon Com bacon Vamos botar bacon aqui Vamos ver como vai ficar esse trem, né? Como vai ficar esse trem E é isso, mano Olha como ficou Até que ficou Bota em cima também, não? Não ficou tão feio, não Vamos deixar aqui Agora, mano Vamos colocar o queijo de ricino Que é pra depois A gente levar lá pro fogo Pra derreter A bagunça que tá ali A de pão Olha a bagunça que tá, mano Isso Vamos botar aqui Tá ficando pãozão Tá ficando o pãozão Mano, agora a gente vai colocar o ovinho, né? O ovinho Vamos colocar o ovinho Será que ele tá conseguindo tirar o queijo, gente? Tá ali no sacrifício pra tirar o queijo Olha só Olha aqui O queijo tá grudado, ó Ele tá grudado aí, olha Esse aqui tá mais de boa Mas o outro tava tudo grudado Olha, rasgou tudinho Mas reposta Tá bagunçado Mas não derrete E aí, né? Bebê Olha aí, mano Tá, poxa Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Tá, poxa Vamos Tá, tá pesado, velho Esse tá pesado Vamos levar pro microônibus 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 Gente, agora ele vai colocar aqui o hambúrguer Pra levar pro microônibus Pra poder amolecer todo esse queijo aqui Depois de amolecer o queijo A gente só joga as verduras em cima Fecha com aquela tampa lá E marcha, tá pronto o nosso hambúrguer Será que vai dar bom? Será? Já deu, velho Prontinho, mano Já tá pronto Tá quente Olha, derreteu o pudinho O queijo Vocês podem ver aí Tudo derretido Agora eu vou só tirar E botar ali pra mesa Pra gente poder fazer O resto da montagem Ver como é que vai ficar, né? Olha só, rapaz Olha como tá isso, velho Que beleza O queijo derretido Vamos terminar de montar agora, né? Muito pesado, mano Vamos colocar o refri Vamos ver o que é que ela vai achar, mano Vamos ver o que é que ela vai achar Mostra pra gente como que ficou Olha como ficou dentro, mano Top, mano Dá a primeira mordida aí Dá a primeira mordidona Igualzinho hambúrgui Tá bom? Caraca Eu não quero ficar andando Bora ver se tá tão bom Como ela tá falando Tá muito bom, velho Tá muito bom Arrasando Comimos, comimos, comimos E olha, o bicho tá inteiro Comimos não, comemos Comemos, comemos, comemos E o hambúrguer tá inteiro Não acaba? E o que eu tava conversando com a Jane Pra gente não desperdiçar esse hambúrguer aqui Mano, que teve muita culpa Virou professora em português Agora foi Pronto Cadê o teu certificado de professora aí? Ai, Deus me despedirei, bebê A gente vai separar numa sacolinha de hambúrguer, né? Aquela sacolinha de cachorro quente, sabe? Então vamos separar sim A gente vai cortar em vários pedaços E vai sair doando por aí É, para as pessoas que estão na rua aí Que a gente não sabe se já comeu hoje, né? O que que comeu Se tá com fome Vamos sair doando E é isso Isso Então, mano, a gente vai levar seis refrisinhos desse daqui Olha, o que a gente dá junto com o hambúrguerzinho Que a gente vai dar lá pro pessoal Vamos separar e levar logo Prontinho, mano, os refris já comprados E os hambúrgueres aqui Aí vamos sair distribuindo pro pessoal que a gente vê aí na rua O pessoal carente Partiu Aqui, ó Boa noite, viu? Boa noite, hein, mano? Achei que deve estar parado de fome aí Voltando do trampo aí Valeu Boa noite aí, mano Quer um lanche aí, mano? Lanchinho? Aceita o lanche? Olha, ó Finalizamos conseguindo entregar tudo Vazio Entregamos tudo, mano As pessoas ficaram muito Mano, é muito gratificante que entregassem E dê a felicidade no olhar das pessoas assim, né? A gente encheu o curso E encheu o curso de outras pessoas também Horrível, mano E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dê like aí Se gostou, deixa o like, tá bom? Se não é inscrito, já se inscreveu aqui no canal Muito bom E dê ideia de outros vídeos aí que a gente vai estar fazendo pra vocês E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Deixa o like Deixa o like, comenta ideia de vídeo Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.